Salve família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal A família tava vendo aqui ó, mostrando pra vocês rapidão Jason, David e Frank, o Tommy de Power Rangers morre aos 49 anos Ele é da primeira temporada mesmo, fez várias temporadas sem dúvida nenhuma É o ator que mais participou da série Power Rangers E ele era o Regio Verde, depois virou o Branco e tal Teve uma treta naquela época lá, com os outros atores, que ele furou a greve dos caras, enfim né Ficou no passado O que me chama a atenção é que, não divulgaram aqui de que ele faleceu, o cara é novo, com 49 anos Atleta, ele era lutador de MMA, dominava várias artes Já lutou profissionalmente inclusive, e tava num físico muito bom E... é estranho família, que pessoas simplesmente faleçam do nada Ainda mais estranho eu acho, quando eles não divulgam a causa do falecimento, né Porque esse segredo todo É impressionante, né, que essas coisas tenham ficado cada vez mais comum O cara tá bonzinho, e de repente ele sofre um problema que ele nunca teve e cai duro Engraçado é que as más línguas diziam que isso iria acontecer ao longo dos próximos anos Eu não tô dizendo que é A nem B, né Mas eu acho que tá acontecendo o tempo todo aí, com celebridades, pessoas famosas Parece que não escolhe, né Do jeito que acontece com pessoas comum Também acontece com celebridade, com quem quer que seja Deixa eu ver se a câmera assim fica melhor, família Tô tentando aí, se tiver ficado ruim, você medir depois Mas tá acontecendo, família, e o assunto é varrido pra debaixo do tapete Eu fico me perguntando, como é que um cara saudável Um cara, um corpo atlético Um cara praticante aí, das artes marciais De repente falece Nesse momento eu tô fazendo aqui o vídeo no domingo, né Eu não sei ainda de que foi Nem tô afirmando Mas se não foi por treta com ninguém Ou droga, essas coisas que eu acho difícil, né Geralmente o drogado a gente vê logo E se ele era, ele não tinha cara, viu família Não tinha cara de jeito nenhum Então me pergunto, o que foi, né Tenho certeza que muitos de vocês também se fazem essa pergunta Quando vê alguém saudável Falecer do nada Tá acontecendo até com jogador de futebol Mas sentimento eu li também Que alguém aconteceu a mesma coisa também que a pessoa Então até quando, família, vai ser Esse silêncio, né Ao torno desse respeito Todo jeito Cada ser humano tem os seus defeitos E independente disso, né família Eu acho que todos nós vamos lembrar da época, né Dos Power Rangers, aquela coisa toda Aquela chamada nostalgia, né Que a gente todo sente Eu lembro quando o Ranger Verde apareceu A gente brincava na escola Cada um era um Ranger Bons tempos que não voltam, né família Agora é muito mistério Parece que os caras estão dando cuidado aí no que vai dizer Quando os repórteres perguntam Não, mas foi de que? Aí respeita a família Cara, a família também tem que respeitar as pessoas, né Porque acaba E eu vejo isso até aqui no canal, né Pessoas que eu nunca vi Mas que me acompanham Às vezes quando me encontram Tem um carinho Que um amigo meu aqui não tem Uma pessoa que tá até da família não tem Então a pessoa tem que ter uma noção também, né Que embora você não conheça A pessoa te conhece pelo trabalho que você apresenta E se afeiçoa a você Então deve sim, né Explicação Do que aconteceu, né Eu acho, né Pelo menos se fosse comigo Eu dizia logo, ó Aconteceu isso comigo De ir logo ao povo Vai o que foi Né Mas motivo pra esconder, né família O pior já aconteceu A gente baixa o farol Uma uninha, ó Farolzão alto Na cara dos outros Ai meu Deus do céu Meu filho é que era o maior fã dele, né O Meu filho é Eu dou conta Eu gosto No Street Fighter Eu gosto do Ken Ele gosta do Rio Nos Power Rangers Eu gostava do Ranger Vermelho Ele gostava do Verde É sempre assim, né família Então Eu acho que ele nem sabe O que aconteceu Ele veio fazer o Enem aqui No Shopping, né Vamos ver o que é que ele vai dizer É realmente, família Ninguém espera, né Se fosse uma pessoa Que tava apresentando Algum problema de saúde Que tivesse mal, né Mas um cara que tava Sempre falando aí, né Vira e mexe Tem alguém tocando No nome dele Um cara bem ativo, né O Jason Frank Bom, família É uma verdade É que meus pais diziam, né Meu pai principalmente Dizia isso Pra morrer Pra chutar vivo E aí, Rainha E aí, fizeram o Enem Ou o Enem eu Opa, beleza Tudo bom? E aí, foi Já soubesse, né Do teu herói do passado Como assim? O Ranger Verde Ele morreu O quê? Oi Como? Ninguém sabe Por que ele morreu Mas tá aí a notícia O Jason Franklin Morreu no Texas 49 anos Ele tinha É, não uso ainda É O Daniel lá no Rila Serena Certo Aí, né Aí não quero dizer O que foi, né Mas eu já fico desconfiado Sem dizer o que é Mas um cara saudável Como ele Lutador de MMA Eu lutava É Porque ele era bem ativo, né Apareciam os entidades especiais É Ele era o Ranger mais ativo, né Dos atores que participaram de Power Ranger Ele era o mais ativo E que mais participou da série, né Fez vários Ranger ali Foi o Dino Trovão O Mike Mopin Fez o Zéu, né Turbo Turbo Power Ranger Que ele era o turbo vermelho Saiu no Zéu, né Não, aliás No Turbo Depois ele volta lá no final Como o Dino Né Dino Trovão E agora tinha o outro Que era tipo um especial, né Que era uma mistura do verde Com o branco É o Lodge Dracon É, ele voltou também como ele, né Quer dizer, um cara muito ativo E de repente acontece isso assim Ninguém quer explicar de quem foi Eu fico casurei em pé Igual a jumento ruim É nessa ou na outra? É nesse já Falou, velhinha É nóis Obrigado Então E aí, René Ele foi simbora um pouco da infância Falei, falei É, mas a verdade dessa vida é essa, né Baixo pra morrer Baixo pra estar vivo Agora que eu acho que Isso aí vai ser mais comum Da gente ver daqui pra frente Cara bonzinho Ó Foi embora E pior que ninguém explica, né Não vem uma autoridade aí Pra dizer, ó Isso pode acontecer por conta disso e disso Aham Eu sei que tava dando Pessoal, né Com muita trombose Aí eles disseram que É porque o povo dirige muito tempo E deveria Fazer uns exercíciozinhos Pra diga Ah, tá É muito Comentinho É, mas Então, família É isso, né Eu acho que Muitos de vocês também aí Assistiu Pau nos Ranger Nas antigas Deixa aí pra mim nos comentários Qual era o seu Ranger favorito Quero saber aí E como é que você vê, né O falecimento de mais esse Vou pegar por aqui Só pra gente completar o vídeo Vou botar o cinto Família, me diz aí Se a imagem ficou boa Esse ângulo de imagem Eu encurtei um pouco Mas não sei se vai ficar pegando o teto Não sei qual que vai ficar Vou ver aqui Mais ou menos Se dá pra ter uma noção Se tá pegando muito O painel Vocês me dão um feedback aí, família Sei que eu fico triste, né Porque eu acho que ele ia participar De algum filme Que ia vir aí novo, né Eu também acho Principalmente esses Esses curtos cenas aí Que eles fazem Sei lá Esse especial, né Ele já era meio que Obrigatório Ele tá, né Pois é, família Então, família Deixa aí A tua opinião Como é que você vê mais Esse caso Estranho E se algum dia, né A gente vai ter explicações Plausíveis e convincentes Do que é que tá causando isso Em tanta gente aí Que sem histórico nenhum De doença nem nada, né, família Tudo que a gente pede É só explicações Ninguém tá Especulando nada Nem fazendo afirmação A gente só queria saber Por quê, né O que é que isso tá acontecendo A gente pede Preferência Uma pessoa não dá, família É como sempre, né Tudo dentro da sua normalidade Mas enfim, família Fiquem com Deus Um abraço E a gente segue juntos Fui Tchau 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 Tchau